Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, fazia um tempo que eu não conversava com os agentes de organização escolar, muitos que entraram na época que eu fiz os vídeos de informática, não sei se vocês lembram, informática, legislação, e tivemos um sucesso, uma aprovação muito grande dos inscritos neste concurso público de 2018, e infelizmente com o governo Dória tivemos poucas chamadas, era o que eu vim até alertando na época que o João Dória não era muito adepto, muito fã de concurso público e nem de funcionário público, e eu já sabia que teríamos poucas chamadas durante 4 anos, e foi exatamente o que aconteceu, o concurso ainda está em vigência, vai até o final de 2022, mas assim, no momento está muito complicado, existe a possibilidade de ter chamado em outubro, mas assim, são só boatos, não tem nada confirmado, tipo, o governo não chegou a falar, e nem vai falar, por conta das eleições, não vai ter essa propaganda, mas claro, a gente vai estar acompanhando, no vídeo de hoje, eu quero comentar um pouco sobre o encerramento dos contratos temporários, e um pouco sobre, eu vou disponibilizar aqui neste vídeo, um trecho da live do deputado Carlos Janase, que era para ser uma assembleia na LESP, enfim, mas é importante que gera um documento, que é colocado em diário oficial e tudo mais, enfim, a cobrança é válida, nesse aspecto, né, que acaba chegando, mesmo que indiretamente, ao governo, então fiz uma cobrança da chamada do concurso público, de agente de organização escolar lá, assim, faço a minha parte no que me cabe, até onde eu posso chegar, então, se eu sou assim, só um professor de ensino fundamental, eu só tenho um canal no YouTube, mas só isso, não tenho nenhuma força a mais, mas através da comunicação, a gente faz o que pode, hoje, então é isso, olha só, os contratos temporários, o que vai acontecer? Vai ter, neste mês e no mês que vem, uma infinidade de contratos sendo encerrados de agentes de organização escolar, por quê? Porque teve uma confusão que aconteceu, e foram renovando os contratos até 31 de dezembro de 2022, de maneira, assim, em algumas situações, de maneira equivocada, o que acontece? Os contratos que deveriam ser renovados até dezembro de 2022, foram os contratos que iniciaram em 2020, que iam ter um ano até 31 de dezembro de 2021, então, esses contratos tiveram autorização do governo, para que fossem renovados até 31 de dezembro de 2022, esses contratos, sim, os que iniciaram em 2020, os contratos que iniciaram em 2021, já estão fora desta renovação até 31 de dezembro, então, o que que muitas, muitas dres fizeram, muitas escolas fizeram, acabaram renovando contratos até 31 de dezembro de 2022, que não era para renovar, por exemplo, o contrato que iniciou em maio de 2021, vence em maio de 2022, e aí muitas escolas, muitas dres acabaram se equivocando, e renovando, e renovando, não para maio de 2020, e fazendo a renovação automática, vamos dizer assim, até dezembro de 2022, que não é, então, assim, os contratos que vão até dezembro de 2022, até 31 de dezembro de 2022, são todos aqueles que começaram em 2020, mais precisamente, de julho, para o final do ano, né, os antes de julho, nem conseguiram pegar esta lei, que autorizou a renovação do contrato, então, assim, muitos contratos serão encerrados, os contratos que iniciaram em agosto, enfim, os que iniciaram em 2021, eles vão encerrar mesmo, durante este mês, o mês que vem, porque foi um erro, vamos dizer assim, que o governo encontrou, e que vão corrigir, tá, agora você me diz, é justo isso? Não, não é justo, mas já que vão, que renovaram, deixasse todo mundo até dezembro de 2022, 2022, mas agora, de repente, vão começar a encerrar, enfim, basicamente é isso, foi a má interpretação da lei, e na época, que foi lançada, porque foi uma exceção, por conta do coronavírus, da pandemia, que o governo abriu essa exceção, e tal, agora vocês estão correndo atrás de corrigir, e vão começar a encerrar contratos, aí, a torta e a direita, tá, agora, o correto, não é nem ficar encerrando contratos, nem cogitar em contrato, o correto é, ter chamada do concurso público, isso sim, que tem que acontecer, e foi exatamente isto, que eu cobrei, na live, do deputado Carlos Gianazzi, que era, também participação da Luciene, e também do Celso Gianazzi, que é vereador, da prefeitura de São Paulo, né, do município de São Paulo, é, vereador do município de São Paulo, não da prefeitura, mas do município, e, eu fiz essa cobrança, para que chamem os agentes de organização escolar, e até citei o número de cargos vagos lá, e tudo, enfim, agora, para finalizar esse vídeo, eu vou passar para você o trecho da minha participação, vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Rogério, atualmente, eu sou professor na rede municipal de Santo André, PEB1, mas eu trabalhei como agente de organização escolar, um bom tempo, também como auxiliar técnico em educação, então, eu tenho o conhecimento de todo esse sofrimento que esses profissionais vêm sofrendo aí, o quadro de apoio da educação, que é tão desvalorizada mesmo pelos governos, já não é de hoje, já tem um tempo, na época que eu trabalhava, já, os vencimentos já eram muito poucos, principalmente, para a gente de organização escolar, e isso, de certa forma, eles lançaram essa reestruturação, mas não vem funcionando, pelo que eu percebendo, os colegas que trabalham, vêm comentando que parece que é para poucos, nem todos estão conseguindo esse reenquadramento, e agora vem essa burocracia e toda essa exclusão dos servidores. Mas eu queria chamar atenção, nesta live, até para ser breve aqui, a minha fala é a respeito da chamada do concurso, tanto para a ATE, como agente de organização também, principalmente agente de organização, tem muita gente aprovada no concurso, esse concurso vai vencer no final deste ano, e teve apenas uma chamada, até então, né? E, levantando um pouco os dados, rapidamente, o número de cargos vagos de agente de organização escolar, agente de organização escolar é o do Estado, tá? É 18.554 cargos vagos. Então, assim, é uma vacância muito grande, para você ter ideia, essa vacância representa 41% do quadro total de funcionários, agente de organização escolar no Estado. Então, assim, numa escola que precisa ter 10 funcionários, às vezes tem 4, 3. Então, isso, no meu entender, também torna o serviço insalubre. Hoje, você fica sobrecarregado. Então, os agentes de organização escolar estão sobrecarregados. Tanto é que, alguns colegas vão, podem até concordar comigo, por exemplo, quando tem férias, eles não conseguem tirar férias de 30 dias, porque não tem funcionário para cobrir, aí tem que tirar 15 e 15. De repente, ah, eu gostaria de tirar umas férias aqui de 30 dias, eles não conseguem, porque não vai ter outro funcionário para cobrir. Sem falar na rotina, durante o ano, essa sobrecarga. Então, o pedido que eu faço aqui, aproveitando o espaço do Carlos de Anás, do Celso de Anás, também da Luciene, é que tenha a chamada do concurso público, de agente de organização escolar, para suprir esses mais de 18 mil cargos vagos, e também a chamada do restante de agente, de auxiliar técnico de educação. No momento está em 2.300 e alguma coisa, tem mais, quase 1.500 aprovados, que tem a chamada dos ATS também, que há lá na prefeitura, na defasagem. Então, a minha parte, deputado, Luciene, é essa, tá? É isso. Obrigado, viu, Rogério, pela sua participação. Você aqui conhece profundamente a rede estadual e a rede municipal de ensino, porque você já foi ATR, foi a E da rede. Isso, a ATR e a E. E você teve uma participação muito importante, tem ainda, você tem um canal no YouTube, importante, tem informação, crítica. Então, muito obrigado pela sua participação e pela sua luta. E continuo entendendo o que é a E ou a ATR. Obrigada, Rogério, que trouxe esse ponto também para o debate, muito importante, que é o chamamento, a convocação de todos os aprovados dos nossos concursos públicos. Também é algo que a gente tem lutado bastante, porque é absurdo, precariza quem está lá, que trabalha com menos pessoas, ou então eles resolvem fazer contratos em massa, como acontece muito aqui no município de São Paulo. Então, é muito importante ter o concurso e não apenas ter, mas também chamar os convocados. É isso, gente. Espero muito mesmo de coração que este pedido que eu fiz, de certa forma, atinja o governo e que faça uma grande chamada. Pode ser em outubro para querer voto? Pode ser. O importante não é isso. Ah, só vão chamar porque querem voto. Não, não é isso. O importante é ter a convocação porque você fez o concurso, foi aprovado e merece ser chamado. Está certo que o governo fez a partir dele em chamar o número de vagas. Está certo. Mas, historicamente, não é isso que acontece. O próprio edital diz, olha, tendo necessidade, o governo pode chamar do cadastro reserva. Então, por que não chama? E a necessidade está aí. Mais de 18 mil cargos vagos. Então, espero muito que aconteça. Os boatos que tem são positivos para que tenha a chamada de YouTube. E teve um questionamento a respeito do texto que foi feito no blog. Está até na descrição do vídeo aqui. Uma moça falou, ah, mas... Então, não vão renovar para 2023? Bom, no meu entender, esse concurso, ele vai até 2023, sim. Vão fazer a contagem. No final, 18 de dezembro, eles vão fazer a contagem. Vão ver quantos meses a mais esse edital vai ficar em vigência. E vai ter a renovação. Eu acredito que vai até o final de 2023. Vai dar um ano nas minhas contas. Mas eu tenho que ver a conta do governo. Então, o meu posicionamento é que, sim, vão fazer uma renovação deste concurso público por mais um tempo que ficou congelado por causa da pandemia. Basicamente, é isso. Espero que essa chamada em outubro realmente aconteça. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.